React North de cada dia, né, mano Eu tô gostando muito do LoL Ultimamente, véi Principalmente jogando de ADC Eu realmente tô achando O jogo muito interessante, tô consumindo muito conteúdo De LoL de PC, o que tá me fazendo Gostar do LoL Wild Rift, véi Aí eu vi um vídeo aqui Eu queria reagir com Com o chat É membro estrela o arquivo Dá exclamação S aí pra participar Eu queria reagir com o chat, que é isso aqui, ó Como o Valorant está lentamente destruindo o LoL Isso aqui é interessante, mano Porque, mano, se o LoL cair, nós estamos ferrados, mano Se o LoL cair, os MOBA Vai de base, mano Os MOBA vai de berço Tá, pode ter certeza, véi Opa, deixa eu arrumar aqui meu áudio Vambora, mano Esse canal parece ser bom Cara, eu fiz uma experiência nesses últimos dias Que me deixou um pouquinho intrigado De verdade Eu passei um tempo comparando a audiência Entre o Vavá e o LoL durante um tempo Pra eu Cara, o LoL pega 62k de view É, mano, é muito público, mano Pra Twitch, tá ligado? Pra Twitch é muito público O Valorant com 160k Vou baixar no meu PC pra ver se eu gosto Agora que o pai tá podendo Esse joguito em relação ao outro joguito Vocês acham que o Valorant é leve? É que não foi difícil notar A enorme, gigante, paulada Mas por que Genshin Impact no meio, véi? Por que tem Genshin Impact no meio, mano? No momento do dia que não tinha nenhum camp dos dois jogos De audiência Que o LoL levou em alguns momentos Na maioria das vezes Ele ficava bem equiparado Só que existiam uns minutos Assim que o Valorant Ele dava uns tiros em relação ao LoL Obviamente que tem momento que o LoL Caralho, LoL Mano, 240k de views Peraí Comparativo dos dois em campeonato Em campe... Ah, tá Campeonato de Valorant É, porque o campeonato de LoL É muito consolidado, né? Ele dava uns tiros em relação ao LoL Obviamente que tem momento que o LoL passa Só que o que me deixou intrigado mesmo Foi me perguntar o que tá acontecendo Pra um jogo de dois anos Já ter o mesmo impacto Que um jogo de doce É, valeu, é só o Valorant Mobile O que tá acontecendo pro Liga das Legendas Pra ele já tá tão fortemente guivado Em relação ao CS colorido Eu não tô dizendo a você, Lele Ah, cara, mano O LoL tem muito tempo, mano Valorant é um jogo novo, véi Eu creio que o pessoal A maioria já enjoou do LoL, né, véi? Um jogo de dez anos E que arrancou milhares de reais Do seu bolso Em troca de roupinha colorida Vai deixar Caralho Draven Guardião Estelar Me dá medo Só que a gente tem que parar pra pensar um pouco Me dá medo Não tem como não dizer Que tá tudo ficando meio estranho Estamos num tempo de mudanças E sim, eu não sou idiota Eu sei que um jogo é incomparável Em relação ao outro Público diferente Toda aquela potaria Só que O nosso método de comparação aqui É sobre Jogos de baixo Da asinha da Riot E pode ser Que com o tempo Legends of Runeterra LoL LoL Outrift Legends of Runeterra Que é tipo O Hearthstone da Da Riot E o Teamfighterix É tipo o Magic Chase O Vavazinho se torne O melhor filhinho dele Tipo assim A gente tá no nível Que o LoL é tipo Filho desempregado De 26 anos E o Valorant Fosse o caçula gênio Da família É dessa disparidade Entre irmãos Que a gente vai ter que falar aqui Eu vou separar esse vídeo Por alguns tópicos Pra não me confundir Muito menos confundir O primata de meio cérebro Que me assiste Você Mas eu vou te provar Que no final desse vídeo Você vai entender O que eu tô pensando Eu só te peço Um coisinho Vem aqui nos comentários E comentar qual melhor Ou League of Legends Ou Valorant Pode justificar se quiser Mas eu só quero saber Qual que você acha melhor E por favor Não seja clubista Seu lesado Tenta pensar Dois minutos da sua vida aí E colocar aqui embaixo Realmente o que você acha melhor Enfim Popularidade Eu não vou falar Sobre popularidade No sentido de tamanho Até porque o LoL Dá um pau absurdo Em relação ao CS Pra menor de idade Eu vou falar Como se comporta A opinião pública Em relação aos games E sobre a opinião pública A realidade Tá sendo esfregada Na sua cara Qualquer Google Que você der procurando Sobre League of Legends Você encontra Alguém facilmente Tacando o pau no jogo Tipo assim Eu faço isso Há três anos Meio que no meme E Três anos Metendo o pau No No LoL Eu tô no meu primeiro ano Macetando Mobile Legends Vamos ver até quando isso vai Eu tô assustado No tamanho Rate Que esse jogo Tá levando E na má fama Que ele tá Carregando junto Canal de comédia Falando mal de LoL Portal de notícia De LoL Falando mal de LoL ProPlayer Caralho Mano Cara Assim Desculpa Mas se o LoL Tá Mano Se o LoL Tá uma merda Cara Porra Tudo tá uma merda Então mano Porque o Mobile Legends Tá uma bosta Se o LoL Tá uma bosta Se o Mobile Legends Tá uma bosta Fudeu mano Tipo Obviamente Mobile Legends É bem forte Na Ásia Na real mano Não é igual O LoL de PC Mas é bem forte Então caralho mano Tipo Se o LoL Tá uma merda Se o tipo Acabou o MOBA Acabou o MOBA Eu vou ficar desempregado Eu já sou desempregado A Muntun faz isso E eu posso provar A Muntun Ela faz de tudo Pra acabar com o Bangas Pro Bangas ir pro fundo do poço Não tem como você Simplesmente Ignorar Toda uma fanbase Gritando Incessantemente No seu ouvido Que vocês estão Fodendo o jogo Não vá vazio não Cara O foda é que o pareamento É grande Responsável por isso né Mano Será que as empresas Realmente tipo Mano A gente não consegue Resolver o pareamento E aí tipo Eles não falam mano Será que é assim É mano Eu acho que as empresas Não tem capacidade De fazer um bom pareamento Mano Tipo Eu acho que é isso Tá ligado Eles não tem uma Todas as empresas Elas não tem capacidade De fazer um bom rank Alguém do chat Joga Valorant Mas o jogo tem uma imagem boa O League of Legends É o vizinho chato Que bota lixo Pra folha de casa Por uma semana Enquanto o Valorant É o vizinho novo garanhão Que tá comendo geral Você joga Até o final Eu fui lá quieto Catei meus emblemas Quieto Peguei minha skin grátis Quieto E fui embora Quieto Mas pelo que eu vi No vídeo do céu Skin grátis Saga do Viego Que foi uma merda Tá tipo 10 mil vezes melhor Do que a saga Das Guardiãs Estelares Tipo As pessoas Querem falar bem Do jogo Mas não conseguem Porque não tem como Não tem opção Roda sem placa de vídeo Segundo Querendo ou não É uma anomalia do Brasil A gente joga logo Roda Valorant Roda Provavelmente deve ter Entre 18 O cara que upou Meu PC né Ele acontece Eu peguei um Ryzen 7 Aí ele foi E pegou meu Ryzen 5 Meu Ryzen 3 Ele era um 3 De segunda geração Com placa integrada Aquele Ryzen roda Ele roda o Valorant Aquele Ryzen roda o Valorant Que loucura né Era um processador Não era ruim Mas também era bom Você jogava Point Blank Você jogava Combate Army Você jogava Warface O FPS É culturalmente gigante Cara Mano Não é preguiça Tipo assim Se o player Tá satisfeito Com a fila ranqueada A empresa só ganha Com isso Eu acho que eles Não são capazes Eu acho que Não existe programador Capaz de programar Um bom sistema De ranqueamento Eu acho que é isso Tá ligado Acho que o LoL Só cresceu tanto No nosso buraco Aqui Porque os cara Deram atenção pra gente Porque a Valve Mesmo quer que se foda Grande assim A empresa do Point Blank Quer que se foda Grande também E a Level Up Tinha 25 jogos Os cara não conseguia Tancar Dar aquela atenção Mesmo que precisava Era impossível A Riot não A Riot cuidou da gente A gente tava órfão Porra Ver um competitivo Organizado pela criadora Do jogo Demorou pra caralho E a Rito tem um papel Com uma empresa Gigante nisso E tudo isso Foi pelo League of Legends Só que a gente Como brasileiro Gosta de trocar tiro É FPS Que é o bagulho brasileiro Não é joguinho De maguinho De farmar É FPS É o público brasileiro Não tem como Mano Cara Isso é infelizmente É isso Brasileiro não gosta De pensar Brasileiro não gosta De pensar É estratégico demais Eu fico surpreso Como Rainbow Six Mano Rainbow Six É muito difícil Tipo assim Compara os outros FPS Mano Rainbow Six Tem mecânica Pra caralho Aí você coloca Tábua na parede Aí tem mina Aí tem classe De personagem Aí tem Mano Aí tem cenário Destrutível Você destrói Só uma partezinha Da casa Aí você consegue Atirar por esse buraquinho Mano Cara Loucura né mano E o jogo Deu uma crescida né Chegou a crescer Pra caralho Rainbow Six Hoje em dia Eu não sei Mas é real mano Bala Então É muito natural Que com o tempo O Valorant Vai tomar O espaço Do LOLzinho No Brasil Eu acho que vai mesmo Mano Eu vou jogar essa porra Vai É muito difícil Aprender a jogar LOL No Valorant Você tem tudo Contra você Mas você tem um O pior é o LOL O pior é o LOL Caralho O LOL é um jogo Muito 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 Complexo Que loucura Tem um canal Que eu to assistindo Muito Que é o que ta fazendo Eu gostar de jogar LOL Que é o Que aula Aquele canal Ele faz umas análises Que eu fico Mano É só os bonecos Andando E tacando skill Não é possível Que tem tanta coisa Acontecendo O cara Arradando no lugar certo É tomada de decisão certa Aí pra cima É quantidade de minion Na lane Aí tem que dar o last Tipo aí pá E aí dá um engage Aí esse herói ganha desse Aí esse Mano É muita coisa Mano Mano É muita coisa Mano LOL É muito Complexo Muito complexo De PC É absurdo É absurdo Tipo assim E o mais legal Do que aula Que ele é minha DC Eu gosto de jogar de DC Também Mas ele joga no PC Eu jogo no celular Arma que dá tiro Se você acertar na cabeça do cara Você tá jogando E é muito fácil De você entender isso Pega um cara Que nunca jogou LOL na vida Bota pra assistir League of Legends Pega um cara Que nunca jogou Valorant na vida Bota pra assistir Valorant É muito mais fácil O cara do Valorant Ficar entretido Porque a barreira de entrada Do LOL é gigantesca Então o Valorant pro Brasil É perfeito Perfeito mesmo É de uma empresa boa Entre aspas E é um estilo de jogo Que a gente conhece muito Terceiro Perspetiva Esse ponto aqui Só é interessante Pra gente que mora aqui Cara são sei lá Doze anos É uma década Do League of Legends No Brasil Cara a gente já viu Um cara ganhar Seis CBLOL E se aposentar Pra fazer trap E a gente não teve A oportunidade De pegar uma Quarta de final Uma fase de grupo No mundial Pois surra de pau mole Atrás de surra de pau mole A gente tem uma década De lapada no lombo Indo pra fora desse país Jogar Liga Flash Toda vez que a gente Vai lá e bate Com alguém grande A gente toma um sarrafo E sabe por que? A gente não pensa Tipo assim Você tem que ter estratégia Em qualquer jogo Que você for jogar Mas no Valorant O que dita a porra toda É você ter mais reflexo Numa troca Você é inimigo No LoL O gringo vai fazer Tudo a mais que você Mano No LoL É tomada de decisão É tanta possibilidade É tanta possibilidade Que acontece num jogo Na partida de LoL É tanta coisa diferente Que pode acontecer Nas partidas E tipo assim Você tem que tomar A melhor decisão O MOBA É quem toma A melhor decisão Primeiro A decisão De fazer um objetivo A decisão De fazer uma play De dar um gank Por exemplo Tá ligado? A decisão De dar um all in O LoL Que vai mandar A decisão É principal Aí depois É skill Além da decisão Ser principal A skill é importante Pra caralho Você tem que ser bom No dedo mano Você tem que dar skill Tá ligado? Você tem que saber O Valorant mano Assim como o CS Tem estratégia Mas mano É muito mais a skill Tipo É muito mais a skill É muito mais o seu dedo Tipo O quão você é rápido O quanto você tem Reflexo bom É muito mais isso Então é muito mais fácil Você treinar esse tipo de coisa Tá ligado? Muito mais fácil Você treinar esse tipo de coisa Se você não for bom Aí você joga no Jalobar Joga pra você Jogar pra você Jogar pra você Sabe o que? Você pode estar com 10 smoke na cara Seu inimigo de alp E você de marcha Uma bala no meio Da fuça dele Ainda vai ser um HS É óbvio Que pro brasileiro O competitivo mais promissor É o Valorant É escancarado na sua cara Porra Pegamos top 2 mundial No Valorant O máximo que a gente Caralho É sério isso? O Brasel O Brasel Ficou top 2 no Valorant Véi Porra O LoL foi ganhar uma partida Contra uns caras bons E a gente ainda voltou Pra casa depois disso Um ML lá fora E outro ponto crucial A gente vai procurar Competitivamente Os maiores players Do Brasil Tá na sua tela aí É CS Rainbow Six FIFA e até Crossfire Tem É muito raro você ver Qualquer coisa Meio longe disso O chinês tem 10 posição em Dota Como que a gente Vai peitar esses caras Fala pra mim É 10 posição em Dota E olha que Dota É um jogo muito mais difícil E muito mais lento Do que o LoL Coreia É igual O Valorant Representa o futuro Competitivo do Brasil No mundo Por causa disso Mas um ponto importante Monetariamente O Valorant É obviamente Muito mais vantajoso Primeiro que aquelas skins São muito caras Muito caras Ah existe mais na China Né véi Salve Roberto É na China né Luca Na China qualquer merda Dá certo mano Tem tanta gente lá Qualquer merda dá certo E elas são extremamente escassas Porque a loja é rotada Não é igual a loja do LoL Tem pouca coisa Que você tem que esperar Pra pegar uma promoção boa Então tipo Se você quiser um bagulho pra agora Ou você paga um rim Ou você espera muito O que obriga a nós Cara a real mano É que Nossa A foto do 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 Junior De uma patrônica Que eu sou pixelado É muito bom Sabe o que é foda mano É que assim mano Eu nunca Esse bagulho de skin de arma Nunca me pegou menor Em gastar numa skin de arma Mano Ninguém repara na skin Que você tá usando Cara eu nunca reparei Mano Eu nunca reparei Qual skin Meu adversário Tava usando mano Eu vou reparar Porque a porra Tá na minha tela mano Agora desculpa mano Eu uso skin Pra me exibir Eu tô pouco me fudendo Se eu tô vendo Ou não tô vendo Eu quero que meu adversário Veja Caralho Esse cara tá usando Uma skin foda Isso Isso num personagem É muito melhor Do que uma arminha mano Skin de arma Comprar skin de arma É muito meme mano Eu acho muito meme mano Pobres miseráveis Eu também sou um pobre Passe é bom Passe é bom Passe é bom Passe é bom Pior que o passe é foda Não tem como falar Que a maioria dos itens Dados em passe é bom mesmo mano Só que você tem que jogar o jogo né Então é bom pros dois Também é bom pro consumidor Os passes são bons Mestre é genial Eu não sei quem foi O sem alma Que criou esse sistema Mas funciona muito bem É funciona pra caralho É muito mais barato Cuidado Valorando Que é Cuidado Ló O que dá mais margem Pra premiações E principalmente Pra marketing É marketing é muito forte mano Não tem como dar errado Valorando Tá ligado Vou baixar o Valorando hoje mano Vou chamar o Mario Pra jogar comigo Quem sabe ele curta E um cenário consolidado O Vavá foi Estratégico pra Rito Num nível jogada de mestre E a gente tá vendo O resultado disso agora E por último Pra gente fechar essa Posta dos desesperados Com chave de ouro Cara passamos de um jogo só Tendo total atenção Eu comprei o primeiro passo Do Wilson Que tem o jogo Dois dias depois Isso é triste E a regra pra desenvolvedora De muitos jogos É simples Tá dando dinheiro Tá dando sucesso Vamos em cima E esse é o caso do Valorando Desde que anunciaram O Valorando E ele saiu O LoL tá num declínio Ladeira abaixo Porra Absurdo As duas piores Tem parada do jogo Um dragão que revive Um monte de gente reclamando Problemas de balanceamento Um monte de boneco Nada a ver Zero noção O CID é perfeito Pro Valorando E é horrível Pro League of Legends Cara eu vou dar um ultimato Aqui Ouça o que eu estou falando Se a season que vem For uma merda A gente vai perder De metade da fanbase Até uns 80% E eu vou ter que aprender A trocar tiro No Valorando Pra eu poder sobreviver Com esse canal aqui Vai ser uma Uma grande aventura Enfim Esse foi o vídeo É mano Foda-se Eu vou baixar Vou ir nesse hype Também mano Só pra testar FPS não é meu forte Ainda mais de PC Mas eu vou testar Tchau 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 Tchau